O prefeito Léo Coutinho tem priorizado a questão da segurança pública. Prova disso foi a implantação, já no primeiro ano de governo, da Secretaria Municipal de Segurança Pública, do Gabinete de Gestão Integrada e do Sistema de Vídeo Monitoramento, que está em fase de acabamento. Agora, mais uma ferramenta é utilizada pela Prefeitura para unir a população aos setores de segurança, o Sinesp Cidadão. O Sinesp Cidadão é o módulo do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Senasp, órgão do Ministério da Justiça e desenvolvido, juntamente com o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, que permite ao cidadão consultar informações em tempo real pelo computador ou por qualquer meio de dispositivos móveis, se determinado veículo consta como roubado, furtado ou clonado, registrados na Base Nacional do DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito. O Secretário Municipal de Segurança, Silvinho Rocha, revelou que o Sinesp Cidadão é mais uma orientação do Senasp que tem sido adotada no município de Caxias. Em Caxias, a Secretaria de Segurança Pública está disponibilizando, na sede da Guarda Municipal, um servidor instruído para orientar a população como fazer o download do aplicativo e utilizar corretamente a ferramenta virtual. Trata-se de uma ferramenta eficiente no combate ao crime. Basta o usuário digitar a placa do carro ou moto que está pesquisando e o programa vai consultar online o registro do veículo e apresentar o resultado em poucos segundos. No caso de o veículo pesquisado ser roubado, aparecerá a informação destacada em vermelho. Em caso negativo, aparecerá a informação destacada em verde de que o veículo está em situação legal. Em caso de clonagem de placa, o usuário deve observar no resultado da consulta se as informações referentes à marca, modelo e cor conferem com o veículo cuja placa foi consultada. Uma recomendação da Secretaria de Segurança de Caxias é que, caso um cidadão encontre algum carro ou moto classificado como furtado ou clonado, ele não deve se aproximar. O recomendado é entrar em contato com a polícia imediatamente e aguardar que ela tome conta do caso.